Enquanto você vai fazendo a live, eu vou descobrindo aqui como é que eu vou fazer para compartilhar em outros lugares. Mas aí a gente não vê as perguntas, né? É. Ou também a gente pode compartilhar depois, se terminar a live. O que você acha? É que dá mais visualizar. É isso. Tinha caído, né? Nossa internet, já tá voltando. Voltando normal. Voltou? Voltou. Eu tenho uma pessoa vendo. Vamos compartilhando. Hoje a gente vai ter brinde. Será sorteado esse guardanapo, já bordado. A gente fez, começou na live passada, já com crochê. Vai receber em casa sem nenhuma despesa. Então, vamos compartilhar. Quanto mais compartilhamento, melhor. Dá ok. Não é ok como fala, filha? Dá curtida. É curtir a live, curtir a live. Quanto mais, melhor. Vai nos animando. A gente começou a live, mas caiu. A gente tá retornando. Tá voltando. Tá normal? Tá normal. Tá normal. A gente tá esperando um pouco, porque hoje eu vou estar passando como eu risco os panos pra bordar. Primeiro eu vou passar como eu risco mão livre. E depois, gente, como a maioria dos que eu faço, é com carbono. Eu vou estar passando como eu risco, como carbono. Como foi pedido. Vou passar porque foi pedido. Pessoas que estão iniciando, e que estão iniciando, e pediu pra que eu passasse como que eu faço. Então, eu vou estar passando hoje, agora no começo da live, só aguardar mais um pouquinho. A gente começou, mas caiu. Então, a gente tá retornando. Eu tenho duas pessoas já. Estamos começando. Vamos aguardar um pouco, né, mais pessoas, pra gente poder estar passando dicas. Às vezes, pode acontecer de cair mesmo a nossa internet, porque moro numa área rural, moro numa fazenda. E não é nem esse o caso, é que a internet anda ruim mesmo, né? A gente pode até falar aqui que não anda muito boa. Cai bastante, então, infelizmente, isso acontece. Mas a gente retorna, volta e continua. Ainda tem três pessoas, só. Tá aguardando um pouquinho, porque como caiu, a gente começou e caiu, caiu o sinal, pra mim tá passando como o risco livre, o bordado livre. Porque o bordado, o bordado antigo, né, aquele que a gente sempre usa o carbono, sempre riscou, e com o carbono. Mas também tem o bordado livre, você quer criar o seu próprio desenho, o seu próprio risco. Não é difícil. Então, eu vou passar só um pouquinho disso, uma parte de como eu faço. A gente tá aguardando um pouquinho pra tá passando. E aí, olha que a menina deu um ok, a gente vai lá. Ah, Maria, voltei, Maria. Também voltei, Maria. Estou aqui. Já, já eu vou tá passando como eu risco. Tem bastante, bastante pessoas que passam, né, mas me pediram, por isso eu vou passar aqui, como eu risco mão livre. Tem muitos riscos que, às vezes, a pessoa me pede, mas eu não tenho, porque é mão livre. Eu risquei aquele trabalho, não vai ter outro igual. Eu não faço no papel, eu faço direto no tecido, direto no tecido. Então, por isso, às vezes, eu respondo, eu não tenho esse risco, por esse motivo. Às vezes, até acabo passando, né, pro papel, mas risco direto no tecido. Por isso que eu não tenho, às vezes, o risco. A gente tá aguardando só mais um pouquinho. Vamos vendo. Vamos aguardando. Eu aprendi na escola a passar o risco. É, eu também aprendi na escola a passar esse risco. Tinha oito anos de idade, estou com 66. Faz pouco tempo, foi ontem. O tempo pra... Eu acho, eu falo que pra mim o tempo não passa. Eu aprendi, amo o bordado. Voltei por forças da pandemia pro bordado. Estou apaixonada. Eu acho que eu não vou parar mais, não, viu, Maria? Porque estou totalmente apaixonada por esse trabalho. Estou amando o que estou fazendo. Oi, Aline. Saudade. Quanto tempo. A gente mora tão pertinho e muito tempo que a gente não se vê. Beijos, linda. Aline. Uma amiga. Vamos aprender a bordar, Aline. Vamos passar o tempo. E além do mais, o bordado também sempre me deu o trabalho. O artesanato, de um modo geral, sempre me deu uma renda. Foi dele que eu fiz a minha renda, a minha... Falo a sobrevivência, né? Era o meu trabalho. Sempre foi o meu trabalho. Fiz dele minha profissão, o artesanato. O bordado eu sempre... Foi um pouco menos. Mas agora eu... Que voltei para o bordado, estou apaixonada. Eu acho que os outros artesanatos é que vão ficar adormecidos. Vai ficar num cantinho. Porque o bordado eu me apaixonei totalmente. Reapaixonei, né? Se é assim a palavra, não sei. Estou apaixonada novamente pelo bordado. Oi? Oi. O seu amém do Facebook, aquele caderninho. Naquela caixinha. Essa? Isso. Não, não. A outra, preta atrás, atrás. Aqui. Nessa caixinha. Você quer que eu fale aqui? Quanto eu preciso do seu amém do Facebook? Ah, eu falo... Não, é nesse primeiro caderno. Deixa que eu olho aqui. A gente está aguardando um pouco. Olha, quem está entrando, a gente vai... Eu vou sortear este guardanapo que eu bordei, que eu comecei na outra live, tá? Olha, já com o crochê. Hoje vai ser o sorteio, tá? Vai receber em casa, sem nenhuma despesa, neste guardanapo. Eu comecei na live passada, terminei. E, como prometi, que hoje seria esse sorteio, tá? Vai compartilhando aí com os amigos, quem está chegando agora. Vai compartilhando, curtindo. Quanto mais pessoas, melhor. E vai ter sorteio na próxima live também. E a gente... Estou aqui analisando o próximo sorteio. Ok, vamos aguardar. Eu acho que eu vou passando aqui. Mariana, você coloca aqui no risco pra mim? Eu vou passando aqui pra quem... Quem vai... Depois fica salvo, né? O vídeo. Eu acho que eu vou começar, né? Eu tô tentando entrar aqui no Facebook pra gente poder compartilhar. Uhum. Olha, eu risco com o lápis. Olha aqui, olha o lápis. Faço um risco forte, porque ele apaga. Quando não é carbono, ele vai apagando. Eu não uso aquela caneta mágica lá com o pessoal. A caneta mágica eu não uso. Eu uso o lápis mesmo, tá? Risco. Eu vou riscando aos poucos, formando o desenho. Vou formando os desenhos que eu quero, olha. Risquei. Quero uma flor aqui. Faço um miolo. Eu não sei. Você dá uma olhadinha se tá dando pra ver certinho aí, filha? Tá, dando certinho, tá? Risco. Vou fazer uma flor grande aqui, uma margarida. O risco, a mão livre, você não fica presa ao risco. Eu risquei, mas eu quero colocar aqui os minis rococós. Eu chamo de rococó, porque rococó é a que borda, forma a flor. Os minis rococós. Vou colocando mais flor, mais pétala, mais desenho. Então, aqui eu quero colocar só um botão. Então, eu faço só o botão. Bordo ele em ponto fechado. Quero folhinhas. Risco folhinhas. Bordei, não gostei. Eu acho que ainda ele está fraquinho. Eu quero colocar mais desenho. Eu posso ir colocando mais bordado, agregando mais cor, mais vida aqui nesse risco. Esse é o bordado livre. Bordado mão livre. Eu não usei carbono pra riscar. Seus trabalhos são lindos. Estou acompanhando. Obrigada, Maria. É, Maria, fica aí. Olha, quem está ali, corre o risco de levar o guardanapo pra casa. Tá online? Vai levar o guardanapo pra casa. Porque a hora que a gente fizer o sorteio, a pessoa tem que estar online. Nossa, tá dando pra ver certinho aqui. Como vai ficar... Salvo esse vídeo, então a pessoa vai poder ver o que eu estou mostrando aqui e agora. Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês como eu risco com o carbono. Você pode passar no seu Facebook. Você sabe. Deixa eu ver. Tá aqui. Eu vou mostrar como a Maria está ali e eu sei que é interessante pra ela, porque ela gosta desse trabalho. Olha, eu vou mostrar aqui, Maria. Percebe que eu estou riscando numa toalha com etamine. É uma toalha de marca boa. É a mesma que eu uso quando eu compro aquela que tem aqui lisinho, que não é com etamine pra bordar. Eu encontrei essa toalha em uma loja aqui na minha cidade. O preço estava ótimo e eu comprei essa toalha. Porque até também eu queria experimentar, porque eu não tinha bordado esse bordado livre nesse tipo de etamine. Por isso eu comprei. E eu estou bordando. Vou mostrar aqui, olha. Como está ficando muito bonito. Esse também é mão livre. Eu risquei sem carbono. E fui colocando mais riscos, fui ampliando, fui mudando. O único que eu risquei com carbono é letras. Esse eu risquei com carbono, não risquei mão livre, porque eu sou péssima nas letras. Mas o risco, assim como sempre pintei, sempre pintei tecidos, então pra mim não é difícil fazer isso. Mas pra quem tem dificuldade, gente, vamos no carbono. Vamos riscar, que é super fácil. Vamos aguardar um pouquinho. A gente já está com quantos minutinhos? Já está em 15 minutos. Ah, tá. Vamos compartilhar nos grupos, então, né? Eu estou compartilhando aqui, tá? Espera só um pouquinho. Tá ok. Ok. Quer que eu vire a câmera pra vocês? Não, tá ótimo. Pode deixar assim? Não, pode. Tá ótimo, pode deixar. Tá ótimo assim. A gente só está aguardando um pouquinho. Eu estou compartilhando aqui nos grupos e a pessoa já vai entrando. Vou riscando mais uma meia margarida. Quando ela for, vai apagando conforme a gente vai bordando. A gente capa o lápis, dá mais uma ajeitadinha. Os rococós, não precisa riscar, você vai pondo à vontade, porque vai dando vida, vai dando cor no trabalho. Percebe-se que eu risquei uma margarida, mas não tem aqueles risquinhos aqui no meio. Mas eu gosto muito de pôr aqueles risquinhos. Aí a gente vem e faz aqueles, e borda o meio, como eu bordei essas aqui, olha. Esses risquinhos. Às vezes eu não coloco. Aí eu venho, faço os risquinhos depois. Porque você fez o risco. Bordou simplesmente o meio aqui e as folhas só aqui. Ele fica sem vida. Eu costumo dizer que você tem que dar vida, dar leveza para o trabalho. E isso faz toda a diferença. Os galinhos, os caules da folha, o miolinho aqui, os pestilhos das pétalas. Ela faz toda a diferença no trabalho. Ele vai dar movimento no seu trabalho. Ele vai dar uma outra cara no seu trabalho, no seu bordado. Eu acho que quando a gente borda, simplesmente, só faz o risco de volta, ele fica um trabalho inacabado. Ele não tem acabamento. Então, também a gente tem que ter preocupação com o nosso avesso, né? Porque é bastante linha. Vamos nos preocupar também com o avesso. A hora que você falar que a gente pode estar fazendo, passando o risco, que hoje eu vou passar o risco, o carbono. Tem bastante grupo aqui para... Para estar compartilhando. Já estamos com 23 pessoas. 23 pessoas estão assistindo. Gente, para quem está chegando agora, eu vou sortear esse guardanapo. Ele já está prontinho. Que eu comecei na live passada, de sexta-feira. Já fiz o crochê. Vocês vão receber em casa, sem nenhuma despesa. Vai ser sorteada hoje, durante a live. Mais para o finalzinho. A pessoa, tanto lá, mas ela vai levar para casa. Se foi sorteada, a gente aguarda um pouquinho. A pessoa dá um ok para nós, um oi. Eu estou aqui. Vai levar para casa. Se ela não estiver, gente, aguarda um pouquinho. Se ela não estiver, vai para outra pessoa, tá? Essa é a regra. Mas vamos compartilhar para mais pessoas. Está assistindo, está vendo. Esse eu vou tirar. Vou começando aqui. Vou bordando alguma coisa. Até mais um pouquinho. Hoje eu vou riscar um pano. Foi pedido. Como que eu risco meus panos? Por exemplo, esse aqui, olha. Eu risquei com carbono. Eu usei carbono. A gente monta um desenho. A maioria dos... O que eu quero falar é o seguinte também. A maioria dos riscos não são meus. Eu tiro de um outro lugar. Às vezes eu acrescento ou tiro alguma coisa para mim estar passando esses riscos. Mas não são meus. São riscos de outras pessoas que eu não sei de quem... Não sei nome. Porque se eu soubesse, eu falaria. Eu não sei. Tem riscos meus, mas riscos também de outras pessoas, tá? O que eu vou passar hoje? Hoje eu vou fazer aqui. Eu não costumo bordar em bancada, mas hoje eu vou bordar. Ah, outra coisa. Eu não uso bastidor. Eu aprendi sem bastidor e não me adaptei com bastidor. Não consigo bordar com... Não rende, não consigo. Tá? O nozinho pra cima sempre. Esse ponto que eu vou passar hoje é ao contrário. É pra cá. Tá? É o ponto corrente. Eu vou fazer um chão. Olha. Aqui tem um chão, olha. Tem um chão aqui, ó. Tá? Porque a gente precisa também de um apoio no risco. Pra esse desenho. Eu passei a linha lá ao contrário. Eu venho da... Deixa eu ver se tá dando pra ver, Mariana. Tá dando sim. Esse daqui é o ponto corrente, tá? Não fazer ele muito longo. E nem puxar muito. Porque não... Como não estou usando bastidor, se eu puxar muito essa linha, o tecido vai ficar repuxado. Então, não pode puxar, ficar repuxado. Esse é o ponto corrente. Eu gosto muito de bordar. Ponto corrente. Os pontos mais simples. Mas sempre foi usar. Tá dando pra ver certinho? Tá, tá dando sim. Ponto corrente. O ponto atrás, que tem um outro nome. Não lembro agora quase que ponto palestina. Que chama? Não sei. É o ponto atrás, que é o que eu aprendi. Esse nome lá na escola, quando eu aprendi a bordar. Minha oito anos de idade. Então, é o ponto atrás. Ponto corrente. Ponto cheio. O rococó é um ponto que eu sei que eu uso. Mas o que eu mais trabalho é o corrente ponto cheio. E o ponto atrás. O ponto atrás, eu gosto porque ele é bem delicado. Principalmente, quando a gente borda as menininhas. Esse, pra fazer um chão, ele fica bonito. Quando você quer um trabalho mais cheio, o ponto corrente, ele fica bem bonito. Bem cheinho. Trabalho com três fios nas meadas. Outro detalhe que eu vou passar pra vocês. Gosto de trabalhar com as linhas de algodão. Por quê? Trabalho com enxoval, com guardanapos e toalhas. E esse material, a gente passa ferro. A Kelly Fernanda está dando boa tarde. Oi, Kelly. Vamos marcar aquele nosso encontro. Kelly, eu estou aguardando a Elô falar comigo. Ela já falou com você? Depois a gente se fala. Kelly, beijo no coração, filha. Beijo nas crianças. A Deise está falando que chama pontuaste. Pontuaste. Obrigado, Deise. Pontuaste. Isso. Aprendi como ponto atrás e uso até hoje. Ponto corrente é o que eu estou fazendo aqui. Não sei se está dando pra vocês verem. Quero que vocês... Vocês desculpam. Caso... Os erros. Que nós também estamos aprendendo a... Por exemplo, bordado. Eu bordo desde os oito anos de idade. Mas a live... Faz bem pouquinho. Pra uma senhora de 66 anos que está se aventurando. Nossa. Apesar que tem minha secretária bem novinha aqui do lado. Mas nós estamos aprendendo, não é, Mariana? Verdade. A Maria Calil pediu... Perguntou se você pode passar o risco pelo WhatsApp. Pode, né? Posso. Depois eu te passo. Maria, se você não está ainda lá no nosso grupo de bordados... Bordados da Nice. Entra lá e faz a solicitação. Lá tem todos os riscos que eu termino de bordar. Eu posto o desenho bordado. Para a pessoa poder fazer o xerox das cores. E o risco. Por exemplo, o tecido que eu vou sortear hoje. Que é esse daqui. Já está lá no grupo. O risco e o pano bordado. Mais alguma? Salete. Boa tarde, Salete. Deus abençoe. Fica com a gente. Vamos sortear esse pano já, já. Compartilha aí com as amigas. Será que se eu colocar aqui no colo vai dar para ela visualizar melhor? Vamos tentar. Quer tentar? Olha, gente. Eu vou mudar a câmera aqui. Só um minutinho. Pode pôr. Porque eu acho que fica melhor para a visualização. Só aguardo um minutinho que já vai... Isso. Eu acho que fica melhor, né? Esse aqui abaixo, Nícia? Mas eu acho que ele está no lugar certo. Olha. Você não quer dar uma baixadinha nele? Sim. Só para a luz poder pegar esse meu do seu colo. Esse aqui, o arco, ele não vira, né? Não. Não, mas eu acho que está dando para ver melhor do que lá na bancada. Olha. Gente, vocês desculpem aí. A gente vai melhorando, tá? A gente vai melhorando. Daqui a pouquinho eu vou passar o risco. Estou aguardando isso. Maria, obrigada. Maria, beijo no coração. Daqui a pouquinho a gente vai passar o risco. Márcia, Sebastião Santos. Obrigada, Márcia. Márcia, fica aí que daqui a pouco tem sorteio daquele pano. Pano do guardanapo prometido na live passada. Vou estar sempre mostrando aqui, olha. Para quem está chegando agora. Vai ser o sorteio desse pano. Vamos receber. Quem, a ganhadora vai receber em casa, sem nenhuma despesa, tá? Ai, quem que, como faço para te seguir? Tem uma que perguntou lá, mas desapareceu. Cadê? Ah, tá. Ah, Nidinha Gomes. Nidinha, aqui no Facebook. Eu tenho o meu Instagram, é Eunice Machados. Você pode me seguir lá no YouTube também. Eunice Machado tem um canal do YouTube. Tem o meu blog. Em todos. É Eunice Machado, para não se perder. E tem o grupo Bordados da Nisse. Isso? É Bordados da Nisse. Um grupo. Você faz a solicitação lá e a gente te aceita, tá bom? Você pode acompanhar por lá também. Obrigado, um beijo no coração. Também amo o Bordado. Neuza. Emília Vieira, amo o Bordado. Obrigado, Emília. Neuza, que lindo é. Ah, que linha. Olha, eu não vou falar a marca, mas eu vou mostrar aqui para você. Eu não vou falar a marca, eu não estou ganhando nada. Mas eu vou mostrar que eu uso meadas. Gosto meadas de algodão. Também uso. É da mesma marca da meada. É esse novelinho. Mas eu prefiro meadas, tá? De algodão, porque é aquilo que eu falo. Guardanapo se passa ferro. Toalha de banho de rosto se passa ferro. Por isso a linha de algodão. Existem umas linhas de seda muito bonitas. Mas eu prefiro a de algodão. Por esse motivo. Se você for bordar um outro trabalho que não precise passar ferro, Tranquilo. Pode usar uma linha de seda. Sem problema nenhum. Eu espero que vocês consigam ver que eu estou fazendo aqui o ponto corrente. É um ponto bem simples. A minha intuição não é só estar passando o ponto aqui, não, meninas. É mostrar para todas. Tem muita gente que borda. E gosta. E quer aprender. Que o bordado, a gente consegue fazer uma renda sim. A gente trabalhar na nossa casa. No nosso cantinho. E ter uma renda sim. Ganhar o nosso dinheirinho sim. Porque eu sempre trabalhei com artesanato. E fiz do artesanato minha profissão. Estou voltando agora com o bordado. Se você puder aproximar. É isso que eu ia pedir para você. Obrigada. Ana Maria, quero aprender, moro em São Paulo. Ana Maria, primeiro de tudo, você já tem o que é o mais principal. A vontade. Depois vem o capricho. Você tem que ter capricho. Você for fazer ou para você ou para vender, tem que ter capricho. Costumo falar que artesanato, a gente tem que ter duas ferramentas. Numa mão, o material aqui para bordar. Na outra mão, o ferro de passar. Quando vocês terem... Eu começo o meu material, o meu bordado. Esse material que eu uso é uma sacaria que ela vem fechada. Ela parece mais um linho. Eu abro a sacaria, divido no meio, porque um dá dois panos e uns panos bons. Passo o ferro para costurar. Para depois... Daí passo o ferro de novo, para depois passar o risco e começar a bordar. Porque ele fica todo enrugadinho. Não fica bonito. Terminou o seu trabalho, passa ferro pelo avesso. No finzinho da live, eu vou passar uma dica como eu passo esses tecidos. Para ficar bacana. A Neuza está perguntando, que linha é essa? Em quantos fios? Eu trabalho com três fios, Neuza. É a meada, como eu falei para você. Trabalho com meadas. É uma linha bem conhecida. Depois, todas as que me perguntam, que eu não vou responder aqui, eu vou responder lá no particular depois. Que der tempo e eu conseguir, vou responder para todas. Obrigado, Marlúcia. Marlúcia, faz tempo que a gente não se fala. Eu acho que a Marlúcia é uma amiga minha. Acho que ela é do SUS, se não me engano. Julia Silvia, que tecido é esse? Olha, eu uso esse tecido. Depois eu te passo lá no... Nem, você acha que fala? É, ou também no grupo. Ou no... Não, não vou pôr para todos verem, não. Eu respondo no particular. O tecido que eu uso. Eu uso esse tecido, que ele é muito bom. Eu gosto muito. A trama dele é ótima para bordar. Fica um trabalho impecável. Na minha cidade ele não é caro. É sete reais. Dá para fazer dois guardanapos. E uso aquele de rolo, famoso. Que vocês sabem qual que é. Eu vou passar o risco. Já estão pedindo para mim passar o risco. Vamos passar o risco. Vou me ajeitar aqui. Já está aqui. Quero uma caneta. A gente vai estar ajeitando aqui. Desculpa aí. Apareceu quem não era para aparecer. Você tem que erguer. Espera aí. Isso. Desculpa. A gente está te ajeitando para passar o risco, tá? Pode erguer. Novidade. Esse que eu vou riscar agora. Essa menina. Vou sortear na próxima live. O pano riscado. Com as linhas. Vamos lá. O que eu fiz? Olha. O pano. Carbono. É esse carbono. Eu inclusive ganho de uma casa de xérico. Aí eles dão para mim esse carbono. Nem comprei. Que é uns conhecidos. O risco. Porque eu fiz o risco. Deixa eu ver se vai dar. Aqui a gente tem que eu ficar ao contrário. para as pessoas verem. Nada mais do que isso. Às vezes sai um pouquinho. Porque o problema de idade. A gente treme, né? Faz parte. Olha, quem ganhar esse daqui na próxima live, eu vou mandar um xérico colorido para a pessoa ver como eu bordei. Se quiser bordar como eu bordei, tranquilo, tá? Ó, folhinhas. Folhinhas. A Marlúcia é do Espírito Santo. Espírito Santo. Mas é... A gente sempre se falava. Acho que faz um tempo que a gente não se fala. É ela mesma. Beijo, Marlúcia. Fica aí com a gente que daqui a pouco tem sorteio de um... Tá dando para ver o risco, filha? Tá dando, sim. Esse daqui vai ser o sorteio na próxima live. Tá? Eu, como eu gosto de fazer tudo muito rápido, eu não fico muito... Procuro acompanhar o risco, mas... Às vezes, sai um pouco fora, não tem problema. Essa menininha aqui, eu bordei ela todinha em ponto atrás, porque eu gosto, porque ele fica bem... Quero fazer um jeito que dá para ver. Porque ela fica bem... Com três fios é um ponto mais fininho, mais bonito. Então, eu não usei nenhum ponto corrente nesse bordado aqui, que eu já bordei. Tem lá no grupo o risco dela já. Quem está no grupo sabe. Alguma dúvida? Maria Carli, você centraliza o desenho? Centralizo no meio. Centralizo sim, põe o bem no meio. Quando ele fica um pouco fora, Maria, que pode acontecer... A gente joga umas flores para lá, umas flores para cá... E acaba ficando certinho. Como eu tenho bastante encomenda... Então, a gente faz tudo muito rápido. Então, às vezes, acontece de um ou outro acabar ficando fora. Eu vou fazer aqui. Onde eu vou fazer... A pessoa vai ganhar, não vai saber que tem que fazer uns rococós. É, rococós também é aquele ponto... Deixa eu lembrar o nome, eu falo... Depois eu falo o nome agora, que eu não sei. Eu falo... Eu chamo de minis rococós. Que é as pipoquinhas. Pronto. Já risquei. Super fácil. Olha. Está arriscado. Esqueci o pezinho desse lado, mas eu venho com o lápis... E faço o pezinho aqui, ó. Pronto. No meu risco, eu deixei de propósito. Não tem nada aqui embaixo. Mas a menina não pode ficar flutuando. A gente vem aqui com o lápis... E faz uns riscos. Vamos colocar uns detalhes. Porque a gente não quer uma menina flutuando. Ela não está voando. Então, a gente aqui vai ser feito bordado em verde e só rococózinhos. Ok? A Maria Salete está perguntando como é que ela entra no grupo. A gente vai colocar o link depois do grupo na minha página do Facebook. É, ou também na... É, pode ser na sua página do Facebook. Não tem como colocar agora na live, né? O link do grupo. Porque o grupo é... Deixa eu ver. Bordados da Alice. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. A gente vai tentar aqui ver se consegue. Já está colocando... O link do grupo. Isso. Voltei para a bancada, né? Porque tinha que voltar. Olha, para quem está chegando... Ponto nó. Ponto nozinho. Deve ser ponto nozinho mesmo, Maria. Eu não sou muito de ficar memorizando ponto, não. É que eu estava falando. A minha intuição é que mais pessoas consigam fazer disso uma renda. Porque tem muitas pessoas que não podem sair de casa, mas precisam de ganhar. Precisa de ter, sim, uma renda. E isso daqui... E o artesanato, que isso aqui é um artesanato. Um artesanato milenar. Isso aqui é um resgate de... É muito antigo isso daqui. É um artesanato que a gente batalha bastante. Todas as bordadeiras aí, eu vejo bordadeiras famosas que batalham para o reconhecimento desse artesanato, né? Que é o bordado. Isso é muito importante. O que eu quero é que mais pessoas aprendam e consigam tirar uma renda. Fico muito feliz quando consigo isso. Olha, aqui eu vou bordando. Estou contornando assim. É o chão. Olha esse risco. Eu terminando ele, eu já vou deixar disponível lá no grupo o risco. E a foto dele colorida. Porque a pessoa, às vezes, não sabe como colorir. É, rococó é aquele que a gente dá... É, é o mesmo que eu faço, só que eu faço um mini rococó. Eu faço um rococó com três, quatro voltinhas. E o rococó, com mais voltas, você transforma ele em rosa, em uma flor. Eu faço os dois. Mas eu trabalho com o rococó... Por isso que eu falo mini rococó. Porque eu trabalho ele com três voltinhas na agulha. Já compartilhei. Já compartilhei. Isso. Entra lá tem... Já tem vários riscos. O grupo novo. Mas já tem vários riscos que eu estou pondo. Deixa eu ver aqui. Onde que eu estou? Estou aqui. Quero ficar mais perto para a pessoa... Apesar de... Apesar... Não, está bom, sim. Está bom? Está. Apesar que a maioria das meninas já conhece esses pontos. Elas acompanham porque amam o artesanato como eu. Amam o bordado como eu. Gente, eu vou bordando e vou contando uma história para vocês. Há 47 anos faço o artesanato e do artesanato minha profissão. Sempre todo tipo de trabalho. Tapeçaria, pintura, telas, artes plásticas, né? Todo. Há 4 anos eu montei um buffet. Com a pandemia, o buffet parou. E eu voltei para o bordado para passar meu tempo. Está valendo tanto a pena. Estou tão apaixonada. Porque a gente descobre como é apaixonante o bordado. Você ir criando e colorindo uma peça. Isso é muito importante. Entrou duas vezes. Eu que estou compartilhando para a pessoa ir vendo. Ah, tá. Às vezes eu compartilho e a pessoa não... O mais difícil é a cor. Não, Sônia. Não é difícil. É fácil. E você põe as linhas todas perto e vai vendo a que combina, com qual. Realmente a gente tem que saber usar as cores, sim. Por isso que quando eu posto o risco no grupo, eu posto a foto do trabalho pronto. Para ficar fácil para a pessoa estar copiando. Fica fácil para a pessoa estar bordando. Nós vamos... Assim que terminar aqui, Maria, a gente já vai lá no grupo e já vai estar aceitando quem fez a solicitação. Tá bom? Bom, a gente colocou o link aí. É má... Fredon. É má isso? Fredon. Fredon. É isso? Má Fredon. É isso. A gente já colocou o link do grupo. Tá? Entra lá. Faz a solicitação que a gente já vai estar aceitando. A gente não tem... Estou aceitando... Quando eu tenho a pessoa no Facebook, eu já faço a solicitação... Como falo? Convite, né? Olha, quando acontece isso, a gente puxa a linha. Porque acontece, viu? Olha, dá um baile e puxa só aquela linha. E acerta. Como que eu acerto? Eu volto a agulha até lá embaixo. Olha. Porque ela tá uma maior que a outra. E volto de novo pra acertar a linha. Amei o bico de crochê. Eu não tenho o gráfico desse bico. Eu tirei de um outro pano. Vou tentar fazer o gráfico. Mas eu não tenho. Mas no YouTube parece que tem o gráfico desse daqui. Isso é Marcela, Marcela, obrigada. Isso é Marcela, obrigada. É. Deve ser isso. Não entendi. Desculpa. Ó. A Maria Calil falou que fez a solicitação. Mas não tá aparecendo aqui. Se ela puder entrar e tentar fazer a solicitação de novo. Ah, talvez eu já aceitei, viu? Porque eu aceitei várias pessoas hoje. Vamos ver se ela tá aqui. Tem que dar uma olhadinha no grupo. Obrigada, Maria Ivanildes Tonin. Tonin, se não me engano, é de Duertina. Vão falando, meninas, de que cidade vocês estão. Até pra mim fazer o sorteio e falar depois. Daqui a pouco. Quem tá chegando agora? Deixa eu mostrar aqui. Daqui a pouquinho, 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 a gente vai tá sorteando isso daqui, olha. Opa, mostrando só o crochê, desculpa. Olha. Esse pano da live passada, tá? Com o crochê, a ganhadora vai receber em casa, sem nenhuma despesa. Um guardanapinho bordado pelas mãozinhas aqui da cozinheira do Fogão a Lenha. Maria Calil já tá no grupo. Já tá no grupo, viu, Maria? Já tinha te aceitado. Na live próxima vai ser o pano que eu risquei hoje. Vai o pano riscado com o crochê já prontinho. A próxima live, já vou tá passando aqui pra vocês. Esse pano vai ser da próxima live com o crochê e as miadas. Já tá prontinho, tá? Vai prontinho. Inclusive, agulha. Perguntaram sobre a agulha que eu uso pra bordar. Gente, eu não sei número não, tá? Olha, é bem fininha. É agulha de costurar. Ana Araújo da Costa, Toledo do Paraná, Morrinhos... Maria, quero entrar no grupo. Eu tô falando pra ela que eu tô colocando no grupo. Neuza e eu. Quem não fez solicitação vai fazendo. A Tânia Lopes, Maceió. Beijos pra Maceió. A Neiva Casagrande, Curitiba. Beijos pra Curitiba. Obrigado. Maria Lúcia Ferreira, quero entrar no grupo. O link tá aí. A gente já disponibilizou o link pra entrar, tá? Faz a solicitação. Lá tem bastante risco. Já tem bastante riscos. E junto com o risco, eu posto o desenho já bordado. Pra ficar fácil pra pessoa. Sou do Arraial. Praia Grande, Maria. Ah, Maria Calil é da Praia Grande. Sim, Maria. Você até fez um convite. Eu vou aceitar. Deixa passar essa pandemia, tá? Ai, linda. Felicidade sempre. Amei. Sou de Osasco. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Beijo no coração, Lia. Ó, a Euridice falou assim que ela borda com Cleia. Com Cleia. É. Ela não se adaptou com meadas. Sim. Se você gosta, é maravilhoso. Eu faço os crochês. Américo Brasiliense. Estela Lombardi Bagé. Na fronteira. Rio Grande do Sul, fronteira. Curuguai. Beijos. Maridalva. Marinalva. Isso. Martins. É que tá meio longe pra mim ler e a gente não enxerga muito bem. A Cristiane Garcia Lopes Crochê. Eu fiz a solicitação pra entrar no grupo. A gente vai aceitar todo. Já tá aceitando quem tá fazendo a solicitação, tá? Já tem a menina aqui. A Mariana já tá fazendo isso. São Luiz, Maranhão. Nossa. Ó, a Kelly que falou comigo agora há pouco é do Maranhão. A Elô Ponce do Maranhão. Minhas amigas aqui de Marília hoje. Hoje moram em... Eu sou de Marília, interior do estado de São Paulo. Tá? Precisamente morando em uma fazenda. Bem aqui no meio do matinho, né, Mariana? Verdade. Sou de Campinas. Beijos pra Campinas. Meninas, não é esse na ponto que eu acho que a maioria de vocês já sabem. Esses pontos simples, esses pontos fáceis. Mas é o ponto que eu mais faço, que eu mais gosto. E vendo bem, graças a Deus. É passar, sim, um pouco do conhecimento pra vocês, tá? É com muito amor que eu faço isso. Amo estar passando essas dicas pra vocês, tá? Lindo o bordado. Adoro. Marli Fernandes Alves. Beijo, Marli. Beijo, Maria. Maninho. Saudade de vocês, viu? Pensa que a tia não tem saudade? Lógico. Ontem fui dormir pensando em vocês todos. Nas crianças, no Bruno, na Bruna. Beijos pra todos. Como chama esse ponto? Não tá dando pra ver. Ó, tá. Eu vou tentar mostrar aqui. É que tá aqui na... Deixa eu ver se eu consigo... É que esse ponto não dá pra fazer virado. É o ponto corrente. Olha. Tá vendo? Eu coloco dentro... Deixa eu fazer um pouquinho maior, que eu tô fazendo muito pequenininho. Puxo três fios. Trabalho com três fios. Coloco dentro do finzinho do ponto. E venho novamente pra frente. Olha. E agora, eu acho que tá... É que tá meio longe, né? Não dá pra pôr mais próximo. Aqui. Aqui, abaixar mais um pouquinho. É que eu peguei... Eu achei que a linha escura marrom ia aparecer bem. Agora, tá dando pra ver. Olha. Eu entro dentro do ponto que eu fiz. E saio na frente. Olha. Saio aqui na frente. Tá dando assim, ó. Eu acho que tá dando pra ver. Olha. Tá? Aqui. Olha. Tá vendo? A linha... Passa pela agulha. Não pode puxar muito pra não ficar aquele pano... Como falei no começo. Não me adaptei. Aprendi sem bastidor. Não me adaptei com o bastidor. Depois, quando começou a surgir o bastidor. Aprendi com oito anos de idade. Tenho 66. Então, já faz muito tempo. Bordo sem o bastidor. Mas tem um porém. Não pode deixar a linha solta. Mas também não pode puxar muito. Senão, o trabalho fica feio. E não fazer esse ponto muito grande também. Porque tem esses bordados mais modernos. Que você trabalha vários tipos de ponto. Eu trabalho com enxoval. Estou passando pra vocês... Alguma... O pouco que eu sei sobre enxoval. Porque eu sei que isso daqui me dá uma renda. Trabalho com guardanapos. Raramente toalhas de mesa. E toalhas de rosto e banho. Obrigada, querida. Consegui mandar a solicitação. Obrigada a você. Já deve ter sido aceita. A Neuza... Ela não tá no grupo ainda. Ela tem que fazer a solicitação. Não foi feita. Não foi feita. Neuza, faz a solicitação lá. Que a gente já te aceita. Tá? Que delicadeza. Obrigada. Você é um amor, Maria. Olha, já... Tá vendo que aqui eu fiz um risco? Não é... Não vou... Posso continuar ele na próxima live? Posso. Vou continuar. Ou surgir uma outra ideia. Vou estar passando pra vocês. Eu estou fazendo um chão. Um risco aqui. Como se fosse uma toalha. Embaixo dessas flores. E de um regador. Tá? Ai... Vani, Davi... Faz a solicitação. A gente já colocou o livro. Link aí na live, tá? Faz a solicitação lá no grupo. Que a gente já está aceitando de imediato. Tenho 72 anos. Bordo desde os 16. Ai, eu também estou... Sabe? Quando é... Eu acho que eu tenho uma grande paixão. Essa aqui se tornou a minha segunda paixão. Eu não vou... É segredo a minha grande paixão. Uma paixão. A segunda é essa. Estou apaixonada. Sou apaixonada por bordado. Também sou. Eu também amo muito. Não sei nenhum ponto. Como faço para aprender. Existe muita coisa no YouTube. Para quem não está conseguindo ver aqui... Entra lá no YouTube. Eu estou no YouTube também. Eu, Nisse Machado. Eu tenho um canal no YouTube. Entra lá também. Ver se consegue pegar mais algumas dicas. Qual o nosso tempo? Como nós estamos, Mariana? A gente já está 55 minutos. 55 minutos. Daqui a pouquinho vou estar sorteando o pano, gente. Não sai daí. Fica aí. Quem estiver... A ganhadora que estiver online, leva o pano. Se não, vai para outra menina. Tem que estar online e me dar um oi. Estou aqui. Tá? Se não, vai para outra... Para outra amiga, né? É assim. É outra amiga. Obrigada, Glória Lúcia. Verdade. Beijos. É verdade. Bom, eu vou... Cheguei ao fim da linha aqui. Eu já vou... Não está bem no fim, mas eu já vou aproveitar. Passo para baixo. Olha, terminei. Eu venho do lado de fora do ponto. Até ergui um pouquinho para vocês verem. Olha, eu venho do lado de fora e vou passar. É o único ponto que eu passo para baixo. Olha. Porque a gente não quer um avesso feio. Vou mostrar o avesso de algum trabalho meu aqui. Dou um pontinho, mais um... Bem miudinho. Por isso que a agulha tem que ser fina. E arremato. Ficou um fiozinho para mostrar que a gente não é perfeito. E a gente puxa ele. Vou tirar ele bem rente. Não muito, porque corre o risco de desmanchar. Olha. Ele ficou assim. Tá? Vou pegar um trabalho bordado aqui. Para mostrar. Como a gente já está próximo do sorteio. Vou mostrar para vocês o avesso desse pano que vai para a nossa amiga. E fica assim. Não é perfeito totalmente. Porque o bordado ponto cruz é muito fácil de esconder a linha. Esse não é fácil. Esse é difícil. A gente tem que procurar tapassando quando eu faço aqueles caules das folhas. Deixa eu puxar aqui o caule da folha. A gente tem que procurar tapassando em cima dessa parte aqui onde eu fiz. E eu volto bem rente com ele para vir fazer o outro. Porque eu não vou arrebentar em cada pedacinho. A gente vai ter que passar. Nem todo o bordado você pode estar passando. Eu não posso passar, pegar essa linha, vir com ela grande e vir até aqui. Não tem como. Fica feio o trabalho. Esse é o avesso do meu trabalho. Vamos lá no sorteio, menina? Eu vou estar preparando aqui para a gente sortir. Ela já está preparando? Estou. Então, tá. Meninas, espero que vocês estejam... Deixa eu ver. Boa tarde. Gisele Arruda. Boa tarde, Gisele. Meninas, vocês não foram falando da cidade de vocês, né? Estou amando essa live. Sexta-feira tem a próxima e vai ter presente de novo. Meninas, esqueci de falar para as bordadeiras. Onde foi o nosso dia? O dia da bordadeira. Até coloquei lá num grupo uma homenagem. Homenagem para todas. Um beijo no coração. Eu peguei o nome de algumas pessoas que estavam comigo. Não, não é todos os dias. A gente faz live só nas sextas-feiras. Porque a gente trabalha bastante. Eu tenho a minha secretária aqui que também trabalha. Eu dependo dela. Olá, tá. Elaine, Regina de Rio Claro. Margarete Souza, Marília. Jundiaí. Meninas, olha, vão se preparando e fazendo figa. Já tá, olha, segundinhos para o sorteio. A Valéria. Marabá. Pará. 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 Beijos para o Pará. Estou encantada. Obrigada. Um beijo no coração. Marechal Rondon. Paraná. Beijos. Mica. Rebelo, rebelo. A gente deixou disponível um link aí para entrarem no grupo. E a gente já tá aceitando de... Agora, ou aqui, ó. Online, a gente já tá aceitando, tá? Mas entra lá. Tem um link aí, tá bom? Brasília. Um beijo para Brasília. Birigui. Birigui. Beijos. Uma... Eu quero participar, hein? Não falou a cidade dela. Todas estão participando. Todas que... Vai levar o pano. Eu vou falar o nome. Vai me dar um oi. Tando ou lá. Me dá um oi. Leva o pano. A gente espera uns segundinhos. Vai... A gente sorteia uma outra menina, tá bom? A Maria... Acho que 10 pessoas a gente... Tá bom para sortear, né? Todas estão participando do sorteio, tá? Quero participar do sorteio. Gisele. Torcendo. Eu também fico torcendo. Eu queria dar um para cada um, mas não tem como. A semana que vem tem mais presentes. São Bernardo do Campo. A Glória Lúcia. Maria Ribeiro. Nossa. Não dou conta de ler. Meninas, eu vou respondendo. Se tem perguntas, eu vou respondendo depois, tá? Eu sou a Marcela. A Marcela. Ah, entendi. Agora eu entendi. Entendi. A Marcela. Silvio, boa tarde. Tô na torcida. Neuza. Também, Neuza. Eu tô na torcida aqui. Tá. Itapes... Goiás. Itapes... Passi. Essa é isso. Itapes... Itapes... É isso mesmo? A Marcela é de São Paulo. Maricá. Rio de Janeiro. Um beijo pro Rio de Janeiro. Juiz de Fora. Um beijo pra Juiz de Fora. As vezes a gente não dá tempo de ler todas, tá, gente? Passa muito rápido. E... E não dá tempo, tá? Oi. Oi. Elaine Regina Feliciano. Oi. Boa tarde. Ah, eu moro em Marília. Estado de São Paulo. Interior de São Paulo. E você, Elaine? De onde que você é? Elaine Regina Feliciano. Marília. Pode colocar aqui. Não. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer o sorteio. Pode fazer, hein? Praia Grande. Mãe Maria. Vamos ver quem é a sortuda. Ó. Tá saindo, meninas. Oba. Tô aqui na torcida por todas, tá? Sil... Sil... Silvia Masoli? É isso? Masali. Masali? Isso. Masali. Se for... Silvia, me dá um oi. Você está aí com a gente? A gente vai aguardar um pouquinho, tá? Se você estiver aí, olha. Tá? Se você... Esse é o nosso sorteio ao vivo. A gente não fica esperando vocês lá no canal. Dá um oi. Nada disso. Isso. A gente sorteia aqui... A menina já foi anotando o nome de todas. Tá? Menina, se ela não me der um oi... Quantos segundinhos a gente espera? Se ela não me der um oi... A gente vai sortear outra pessoa, tá? Não me der um oi. Ah, oi! A mãe respondeu. Parabéns. Depois você me passa o endereço, tá? É, lá na minha página, lá no... No mês, se eu cheguei, né? Marcelo. Mariana. Mariana. Ou ela pode também estar tentando entrar em contato no grupo, ou por aqui mesmo... É, me dá um... Me passa depois seu endereço certinho. A gente conversa pra mim. Já tá mandando pra você na próxima semana, tá bom? Sem despesa nenhuma. Eu sei, eu já vi você estar aí. Ganhadora, então, foi a Silvia... Masali. Masali. Vai levar esse guardanapo. Esse lindo pano, eu falo guardanapo. Outros falam pano de copa. Depois você posta aí no seu... No seu perfil. Marca, gente. Tá bom? Eu estou feliz também por você ser a ganhadora. Na próxima semana... Próxima live, meninas. Vão marcando. Próxima semana, sexta-feira. Não, pelo menos tá preparado pra sexta-feira. Se qualquer contratempo, a gente vai estar avisando. Vai levar esse pano com as meadas e a agulha que eu uso pra bordar, tá bom? A próxima sexta-feira vai ser... A próxima live... Vou falar assim. A próxima live vai ser esse daqui. A gente vai... Vai estar encerrando hoje, meninas. Fico triste de sair. Queria ficar o dia todo aqui com vocês, conversando, falando. Viro pra você a câmera. Tá? Não, não precisa. Eu não vou mostrar. Eu tô até emocionada hoje. Amei estar com vocês, tá? Amei ter vocês aqui um pouquinho perto de mim, porque vocês estão perto de mim. E sinto vocês no meu coração, tá? Mesmo aquelas que nunca bordou, eu tenho certeza que vai bordar. Basta gostar. Basta ter vontade e ter interesse, porque vai conseguir. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo aprende de alguma forma, tá? E espero poder ter plantado essa sementinha para aquelas que ainda não bordam. Essa sementinha aí no coração de vocês, tá? A gente vai estar encerrando aqui. Mas estou lá na página. Estou no Facebook, Eunice Machado. Aqui no meu perfil aqui, Eunice Machado. Estou no Instagram, Eunice Machados, tá? Um beijo a todas vocês. Estou no Facebook. Estou no YouTube, Eunice Machado. Tem um canal, lá tem receita. Meninas, eu esqueci. Eu vou passar uma receitinha de como passa. Mas na próxima live, porque como já estou terminando, algumas já saíram, eu vou passar a receitinha do produto que eu passo para ficar impecável os guardanapos. E como lavar esses guardanapos sem manchar o crochê. Um beijo no coração de todas. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Você deixa salvo, tá? Você sabe como salvar, né? Você. Você é, né?